Olá, muito boa tarde para você que está acompanhando a programação da TV Universitária. O Boletinho D.E. está começando agora para te deixar informado sobre tudo o que rola no esporte. E hoje a gente vai falar sobre América, ABC, Copa do Brasil. E para me ajudar a falar sobre tudo isso, temos aqui Gabriel Gomes. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Duda. E boa tarde para você que nos acompanha na TV Universitária. E já vamos começar falando sobre o América. Isso porque o Alvi Rubro está se preparando para o penúltimo jogo da primeira fase da Série C na próxima segunda. Logo após a tão esperada vitória e tão importante contra o Pouso Alegre. E o jogador Marcos Ítalo falou sobre esse momento do clube. Vamos conferir. Foi uma vitória muito importante para nós. A gente estava precisando desse resultado. A gente vinha de vários resultados negativos. E esse jogo contra o Pouso Alegre era um jogo de divisor de águas. E a gente acabou deixando um adversário para trás. Hoje o Pouso Alegre é rebaixado e a gente continua vivo com o sonho de permanência na Série C. E foi um jogo muito bom, né? Onde a torcida compareceu, onde a torcida começou protestando, mas depois abraçou, depois nos apanhou. E é o que precisamos para o jogo de segunda-feira. Pois é, né, Gabriel? O América está aí sonhando com essa possível chance na Série C, mas segundo os números da competição, isso é possível? Ainda dá, Duda. Vale a pena o torcedor americano sonhar e estar comprando essa briga, né? Já são mais de 12 mil ingressos vendidos para esse duelo contra a Aparecidense. Um jogo muito importante para o América e tem o poder da torcida. O Marcos Ítalo até fez uma pequena crítica, começou criticando a gente, mas depois deu tudo certo. Porque o América demorou para engrenar no jogo contra o Pouso Alegre e no segundo tempo fez uma boa atuação. Rafinha foi muito importante, Gabriel Silva e principalmente o retorno do Alas Pernambucano, jogador muito importante para esse América e esse resgate. O América tem três finais, tinha três finais antes desse jogo contra o Pouso Alegre. Ganhou do Pouso Alegre, precisa ganhar da Aparecidense para facilitar a missão contra o Floresta. Algo que ajuda o América é entrar na rodada de segunda-feira sabendo os resultados de todos os seus adversários. Então, o América já vai ter uma noção do que precisa vencer e, sendo bem claro, precisa da vitória. Pois é, e agora vamos falar do Alvinegro de Natal. O ABC teve aí um bom desempenho contra o Ituano, porém, mais uma vez, não conquistou a vitória. E a gente quer saber, Michael, qual é a sensação? Eu falo que o jogo de ontem, assim, não sei como que ficou para a torcida, mas para nós, ali dentro de campo, nós sentimos que fizemos um grande jogo e merecíamos sair com a vitória. Então, assim, são detalhes. Nós sabemos que perdemos pontos importantes, perdemos pontos contra o Londrina, perdemos pontos contra o Ceará. Até contra o Vitória fizemos um grande jogo e escapou no finalzinho e ontem, mais uma vez. Então, são pontos importantes que fariam toda a diferença, mas, cara, a gente não vai jogar toalha, a gente vai continuar forte, ligado, buscando o resultado, buscando as vitórias. Igual eu falei, a gente sabe da dificuldade, mas a gente vai lutar até o fim. A gente sabe que o nosso grupo tem totais condições de conseguir esse objetivo e a gente vai lutar, vai lutar forte mesmo, um com o outro, juntos. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir, se essa também for a vontade de Deus. E aí, Gabriel, o que é que você achou da fala do Michael? O Michael foi bem lúcido no que ele falou, porque sabe a necessidade, ele já veio sabendo dessa necessidade na coletiva. Ele até fala que aproveitou o momento da saída do Simão para o futebol português para aproveitar essa oportunidade no ABC. Foi bem, não acho que foi mal nenhum desses dois jogos que ele fez com a camisa do ABC, mas gostei da visão que ele teve do jogo contra o Ituano. Era um jogo muito possível do ABC ganhar, mas novamente bate na mesma tecla que a gente vem falando do ABC durante toda essa Série B. Dava para ter pontuado, dava para ter feito os três pontos e o ABC não conseguiu novamente contra o Ituano. Pois é, e agora vamos falar do que vai rolar hoje. Isso porque a semifinal da Copa do Brasil, São Paulo enfrentando o Corinthians, Grêmio tentando reverter o placar contra o Flamengo. E aí, Gabriel, quais são as expectativas para os jogos de hoje? A expectativa é alta porque mudou muita coisa. O primeiro jogo das duas semifinais foram há três semanas e era o Corinthians que ainda estava engrenando, mas perdeu o Roger Guedes para esse jogo contra o São Paulo. O São Paulo, que estava vivendo uma má fase, trouxe o Lucas Moura e o Rami Rodrigues para fazer a força máxima contra o Corinthians. Do lado do Flamengo, duas brigas. O assistente do São Paulo brigando com o Pedro, o Gerson dando um soco no Varela, o clima muito ruim no Flamengo e o Grêmio, que precisa engrenar, tem o Luiz Soares novamente para o jogo de hoje. Então a expectativa fica. Eu acho que o favoritismo do primeiro jogo deve valer para o segundo jogo. O Flamengo deve manter a vantagem e o Corinthians também. Pois é, muita coisa rolando hoje e o nosso boletim vai ficando por aqui. Acompanhe todas as informações sobre o esporte nas redes sociais do Universidade do Esporte e muito obrigada pela participação, Gabriel. Valeu, Duda. Acompanhe todas as informações sobre o Brasil.